Vamos apresentá-las em várias versões. Começamos por ter que perfumar as natas. Esmagam-se os grãos de café e deita-se as natas por cima. Mas também podem perfumar com tomilho ou com baunilha, da mesma forma. Seguidamente, deixa-se aquecer sem nunca ferver. E junta-se um pouco de açúcar e folha e meia de gelatina por cada meio litro de natas. No fim, filtra-se e vamos introduzir em copos cilíndricos. E leva-se ao frigorífico durante pelo menos duas horas. Entretanto, vamos preparar caramelos aromatizados. E preparamos um caramelo de açúcar que vamos utilizar na nossa panna cotta de café. Fazemos também um caramelo de hortelã para utilizar com a nossa panna cotta de tomilho. E finalmente, fazemos um caramelo de morango que vamos utilizar na nossa panna cotta de baunilha. Depois de, com muito cuidado, colocar estes caramelos no topo, podemos servir com um conselho e um cuidado. Levar a colher bem ao fundo para que tudo se harmonize em termos de aromas e de saberes. Levar a colher bem ao fundo para que tudo se harmonize em termos de aromas e de saberes.